Há quase 49 anos, dois americanos pousaram na lua e pisaram em sua superfície. A notícia se espalhou pelo mundo causando uma grande euforia da população. Afinal, um grande marco histórico, onde humanos pisavam em outro corpo celeste pela primeira vez na história, estava sendo concretado ali. Depois da missão histórica em 1969, houveram outras logo depois. Cerca de cinco expedições chegaram na lua até dezembro de 1972, até que o astronauta Eugênio Sernão finalizou as aterrissagens de humanos na superfície lunar. Nenhum outro humano voltou ao satélite natural nesses 48 anos. Mas por que? O principal motivo está ligado aos custos. Enviar uma nave para a lua é extremamente caro, e sem contar os perigos até lá. E também, os atuais foguetes e ônibus espaciais da NASA não são capazes de ultrapassar a órbita baixa da Terra para alcançar a lua com a quantidade de equipamentos necessários para uma expedição tripulada. Levando em conta que já temos muitos dados para estudar a lua em vários aspectos. Retornar lá seria um certo desperdício de dinheiro e recursos. Uma missão como a se exige uma preparação milimetricamente cuidadosa, e ir lá não é tão fácil assim. Durante as missões que já tivemos na história, foram coletadas amostras de rochas, deixados equipamentos na superfície e temos até robôs por lá. Assim não é necessário, pelo menos por agora, ir no nosso satélite natural. Se você gostou do vídeo não se esqueça de apertar o gostei e inscrever-se em nosso canal. Ative as notificações e não perca os vídeos futuros. Até a próxima.